o pessoal olha que eu tô hoje aqui pessoal esse momento momento aqui é famoso aqui em londres muito muito bonito esse momento aqui olha ali gente lindo 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 e olha esse canal aqui gente tô aqui no aqui em londres entendeu um bairro bem legal tem um dos pontos turísticos aqui esse lugar muita gente vem pra visitar aqui aqui pra visitar esse monumento você quer comprar bilhete pra visitar aqui esse momento aí tem essa ponte aqui olha atrás ali ali tem a hora gigante é bem legal aqui gente e é bem legal a cidade de londres porque londres é assim tem aquelas casas bonitas é uma cidade legal na verdade tem um custo de vida alto a quietura é carros londres é carros mas a cidade é bonito para passear tudo bem para passear é longe para mim tudo bem agora para morrar para viver alunos para mim já não mas passear para mim tudo bem é bom pessoal vamos estar passando um pouco da cidade um pouco de londres um pouco de londres aqui tomar aqui na rua aqui vamos lá aqui vamos lá aqui vamos lá Achei. Olha ali, Flixbus, pessoal. Número N80. Ele vai para Düsseldorf. O time do Düsseldorf. Então vou para Bruxelas. Hoje, amanhã, vou viajar também com Flixbus para Holanda. Bom, pessoal. Estou viajando aqui de Londres para Bruxelas. De Inglaterra para Belton. Vou viajar hoje, daqui a pouco, um Flixbus. Esse aqui é Flixbus. E vou viajar de Flixbus para Bruxelas. Hoje, amanhã, vou viajar para Holanda. Estou viajando daqui para Belton. Olha, Flixbus tem tomada no teto. E tem no lado. Olha, no teto, tomada. E aqui é o quarto também. E também tem. Tem no lado também. Tem tomada aqui também. Olha, pessoal aqui. Sentando no set. Esse aqui, eu vou sentar aqui, gente. Aqui é o Flixbus. Vou viajar aqui, gente. Olha ali. Olha ali. Uma coisa muito importante que você precisa saber quando você viaja aqui dentro dos países europeus, gente. Quando você vem para Inglaterra, você vai ter sempre fronteira. Às vezes, duas vezes ou mais, eles vão fazer controle de passaporte. Às vezes, de bagagem. E quando você vai sair da Inglaterra também, para ir para qualquer país, vai ter sempre o controle. Entendeu? Duas vezes, controle ou mais. Às vezes, é só passaporte. Mas, às vezes, é também bagagem. Normalmente, mais é passaporte. E, às vezes, mais é polícia francesa, gente. Mais é fronteira francesa. O que faz mais difícil é polícia francesa, gente. Às vezes, duas vezes, só com a fronteira francesa. Então, uma coisa que você tem que saber quando você viaja aqui de autocarro, de ônibus. Entendeu? A gente está aqui na Inglaterra. A gente já saiu da Inglaterra. A gente chega numa fronteira de França. Tem controle de passaporte. Depois, a gente vai entrar no submarino. Você entra com o seu ônibus, o seu autocarro, o seu carro dentro do submarino. E você para o motor do carro, ou do ônibus. E o submarino vai levar o seu carro, o seu ônibus, o seu autocarro, até outro lado do mar. Porque você não pode entrar no mar com o seu carro. Entendeu? Porque Inglaterra tem mar. É assim que funciona aqui quando você viaja para Inglaterra. Se você olhar no mapa, Inglaterra tem mar. Entendeu? Você não pode ir de França para Inglaterra e de carro. Porque tem mar. Mas como você vai? Porque tem o submarino que leva o carro. Você vai até aqui, por exemplo. Aí já vai ter mar ali, gente. Aí já vai ter mar. Tem o submarino que faz isso, gente. Eles enchem o submarino de carro e transportam de uma parte de Inglaterra até para a França. É assim que funciona. Para viajar nos países europeus, você não precisa... Para ir de comunidade europeia, você não precisa de passaporte. Ou com o bilhete de traje. Mas ele fala RG. Mas quando você viaja para Inglaterra, é bom você trazer o passaporte. Para facilitar. Porque às vezes fica um pouco difícil quando você não tem passaporte. Eu vou te pedir passaporte. Não tem passaporte. Então, já aconteceu comigo. Então, você consegue entrar na Inglaterra sem passaporte ou sair sem isso aqui. E é melhor, facilita mais se você tiver passaporte. É muito mais fácil. Porque não, mas não é assim. Estou viajando com o Flixbus. O Flixbus é muito famoso. É o Flixbus. O Flixbus é muito famoso aqui nos países europeus. Aqui na Europa, o Flixbus é muito famoso. Todo mundo viaja com o Flixbus. É o outro lugar mais famoso da Europa. O outro lugar mais famoso aqui é o Flixbus. E dentro da Inglaterra, você pode viajar para todas as cidades de Inglaterra. Newcastle, Leeds, Porto Montes, Porto Montes, St. Thornton, de ônibus. Mas, normalmente, tem lá o Nacional. Tem ônibus que é Nacional, mas não é Flixbus. Tem ônibus que faz essas viagens. Agora, se você sair da Inglaterra, você vai para a França, ou Bélis, ou Suíça. É tudo Flixbus, mas tem outras companhias também que fazem isso também. Essas viagens. Tem outras companhias também. E de Inglaterra, por exemplo, de Londres, o tempo para a Bruxelas são 10 horas de viagem. Para a gente também, já mais, mais de Bruxelas, ou de Bruxelas, ou da Minas Gerais, o tempo para a Bruxelas são 10 horas de viagem. Para a gente pode ser um pouco mais 11, 12, mais ou menos 10 horas de viagem. Porque Londres fica já um pouco longe, entendeu? E quando você viaja de ônibus, vai ter sempre aquela pausa para a gente comer, entendeu? O outro carro para a gente comer, o ônibus para, para você comer. A gente vai comer ali, naquela história inteligente, entendeu? E daqui a pouco a gente vai pegar o submarino, gente, ali. A gente vai pegar o submarino por quê? Porque a gente está na Inglaterra e a gente vai viajar de ônibus para Bruxelas. Entendeu? Porque a Inglaterra tem mais, você não consegue entrar com o ônibus para 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 o ônibus. Para o ônibus 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 para o ônib ou Portugal, ou qualquer país gente, ou Alemanha, ou Suíça, você vai passar sempre por uma fronteira de França, você vai entrar sempre na França, para o México, ou você vai para a Vélgica, ou você sobe, para a Holanda e para a Alemanha, vai ter sempre fronteira, sempre tem fronteira, quando você vai, vem para a Inglaterra, ou quando você vai. Aqui para o Zé, a gente coloca o papel de um vaso sanitário, na sanita, não tem um cesto ao lado não, aqui na Europa não tem isso, tudo que você usa, você coloca aqui, você coloca aqui, só descarga, assim que funciona aqui, não é? Aqui, a Europa tem, para o Brasil, mas deve ter assim. Uma coisa que eu vou falar para vocês, pessoal que está vendo aqui, a gente vai daquele, acho que é daquele barco ali gente, não tenho a certeza, mas a gente está na fila, olha, muitos autocarros aqui na fila, muitos ônibus aqui, a gente vai e, naquele barco ali acho gente, porque normalmente tem a Submarino, entendeu? Mas acho que hoje a gente vai de barco, a gente coloca o carro dentro daquele barco ali, para atravessar o mar, porque aqui tem mar, entendeu? E olha assim, os ônibus ali. Bom pessoal, esse aqui é um barco, entendeu? Agora a gente está no barco, a gente saiu do ônibus, do autocarro, agora a gente está aqui no barco, entendeu? Ali tem um restaurante, você quer comprar café, tomar seu cafezinho, salgado, ali tem um restaurante ali, aqui, é que a gente está dentro de um barco, está vendo? É tipo, como se fosse um cruzeiro, entendeu? É como se fosse um cruzeiro, está vendo? Esse aqui é o barco que vai nos levar até outro lado do mar. Gente, o barco é bem grande, gente. Esse barco é muito grande, gente, olha. Tem muitas coisas, lojas, tem isso aqui, cidadão, informação, information. Gente, tem tudo aqui, gente. O barco é bem grande, muito grande, gente. É muito grande o barco aqui, olha. Então pessoal, eu cheio. Quando você viaja, e Inglaterra, todo esse tempo de Londres, Inglaterra, para a França, ou para a Suíça, não importa, para a Espanha, para Portugal, ou para a França, de autocarro, autocarro, como tem mar, o que acontece? Esse é um barco bem grande. O nosso autocarro está lá embaixo, o cabinete está lá embaixo. O nosso Flixbus, o ônibus Flixbus. Então o autocarro Flixbus, o ônibus está lá embaixo. O ônibus entra dentro do barco, para o motor. Aí você sobe, você vem para aqui, para cima, você fica aqui. Você não fica lá embaixo, dentro do ônibus. Todo mundo sai do ônibus, fica aqui em cima, comendo, bebendo. Aqui tem tudo, tem a estrada, tem lugar para você sentar, lugar bem bonito. Você fica aqui, até chegar nos... Porque aqui tem mar. Então a gente vai atravessar o mar, nesse barco. O barco vai nos levar até o outro lado. Outro lado. Entendeu? Eu estou aqui na Inglaterra. Aqui tem o mar. O barco vai nos levar até o outro lado. A gente atravessa o mar. Quando atravessar, aí a gente sai do barco. A gente entra no ônibus, sai de novo. E a gente vai para a França, para... E... Bélos, que é para Orlando, onde você quiser. É incrível isso. Quando você viaja para... para a Inglaterra, é incrível. Tem isso. Então os carros ficam aqui embaixo, os carros ficam aqui embaixo, a gente fica lá em cima. A gente sobe lá em cima. E os carros ficam aqui embaixo, olha. Entendeu? Todo mundo deixa carros aqui embaixo e todo mundo sobe lá em cima. Agora vamos... Bom, pessoal. Cheguei aqui em Bruxelas. Estou aqui na cidade de Bruxelas, na capital da Bélgica. Aqui fica a gara de Bruxelas, que é a estação de trem, metrô de Bruxelas. Aqui ficam os prédios famosos aqui de Bruxelas. Esses prédios lindos. Ali... Aqui tem lugar para sentar. Ali os prédios lindos. Tem essas bicicletas ali. Entendeu? Esse prédio lindo também. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Obrigado.